Jornal da ONU A primeira agência do Cicrede Sul Minas em Minas Gerais foi inaugurada nesta terça-feira, 12 de março, na Cidade de Pimenta. A Cidade de Pimenta está de parabéns. Nós também estamos muito contentes com essa inauguração da primeira agência no estado de Minas Gerais e ser Pimenta a primeira agência do Cicrede Sul Minas. E eu não me canso de falar, em breve estaremos em Piuí inaugurando a nossa agência, em obras já no terreno. É um prazer muito grande. E como a gente sempre tem dito, viemos para somar, para construir. A sociedade tem que crescer, tem que estar bem, a comunidade tem que estar fortalecida e o Cicrede está para somar com isso, está aqui para fazer esse desenvolvimento. Eu nunca me canso de dizer, de fazer um crescimento sustentável. Financeiro sim, é importante, mas nunca esquecer do social. Nós temos uma política de trabalhar muito forte com as escolas, com a União Faz a Vida, enfim, olhar para as entidades sociais que trabalham sem fim lucrativo e fazem um trabalho fantástico. Nós somos parceiros sempre sim. E também, nunca deixar de falar a importância que tem do Cicrede em trabalhar com pessoas, atendendo pessoas. Esse é o nosso grande compromisso, nós não abrimos mão disso. Autoridades, colaboradores e convidados prestigiaram o evento. O gerente da agência, Leonei Freitas, disse que o Cicrede chega para oferecer soluções que cooperam com o momento de vida de cada pessoa. E a gente vem com o nosso modelo de negócio, né, Edgar? Nós temos oito municípios lá no Rio Grande do Sul, a Cooperativa Sul Minas. Nós temos uma área de expansão aqui de 41 municípios. E o município de Pimenta nos agrega muito. Tem agronegócio, tem empresas, tem autônomos, pessoas físicas. E nós temos um desafio muito grande aqui em Pimenta. Eu não tenho dúvida nenhuma que com a nossa equipe de Pimenta a gente vai atingir nossos objetivos e atender a comunidade conforme a necessidade deles. Para o gerente regional do Cicrede, Felipe Pazzi, o diferencial do Cicrede vai contribuir para o desenvolvimento econômico da região. A região aqui de Pimenta e de Piuí são duas cidades onde a gente tem uma economia com agricultura, com agronegócio muito forte, também com comércio, serviços, né? Então nós estamos chegando aqui para somar nas comunidades, né, Edgar? Para que a gente possa ajudar a comunidade a desenvolver, seja financiando o produtor, o empresário, seja a pessoa individual, na pessoa física. O Cicrede vem com toda a sua força para somar na comunidade e ser mais uma opção da instituição financeira e cooperativa ainda. O Cicrede está presente em 22 estados e também no Distrito Federal, com mais de 1.600 agências, oferecendo cerca de 300 produtos e serviços financeiros. Desde o primeiro momento que conhecemos a pessoa do presidente Eusébio, a gente ficou assim com uma confiança muito grande nessa cooperativa, que é a primeira cooperativa do Cicrede em Minas Gerais e está aí colocando em toda a nossa região a próxima será a Piuí. Então para nós é um benefício muito grande que está trazendo, não só gerando emprego e renda, né? Vai ser uma coisa fantástica para o pequeno, o grande e o médio produtor, se Deus quiser. Vai ser muito importante a agência do Cicrede vir para a pimenta. E venha só somar, trazer grandes recursos para o pequeno e o grande produtor rural. Eu, como presidente do sindicato, representando a classe ruralista, fico muito feliz com essa agência inaugurada em pimenta. Para nós é de grande valia. A cooperativa do Sul, então, são os pioneiros e tem uma visão bastante consolidada do cooperativismo. Então, acreditei nisso. A visão de negócio, tratativa com o cooperado, a visão é totalmente diferente. Vamos sair daqui a quebrar um paradigma que a gente está acostumado aqui na região e arraigar o cooperativismo forte. Então, acredito nisso. A inauguração da agência do Cicrede em Piuí está prevista para junho deste ano. Jornal da Onda